A judoca Tawane Janelo de Praia Grande completou 17 anos na última segunda-feira e segue em busca de um grande sonho, os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Tawane Janelo é muito disciplinado e desde que começou no judô com apenas 8 anos, não para de conquistar títulos. Já foi pentacampeã paulista, tricampeã brasileira e este ano ganhou todas as competições que disputou em nosso país. Os pais acompanham tudo, sempre apoiaram que jamais cobraram resultados. Se ela já faz o que gosta, o resultado já vem. E se ela é dedicada, vai vir mais ainda, sem cobrança, sem nada. Toda cobrança, se é mais de forma exagerada, você como pai, você acaba exagerando talvez no incentivo, acaba não dando certo na carreira do atleta. O treinamento é bem puxado. São 20 horas por semana, sob o comando de Danusa Shira, que participou dos Jogos Pan-Americanos de Minipeg no Canadá e hoje integra a equipe técnica da Seleção Brasileira Sub-20. E é só perguntar de Tawane para a Danusa para ouvir muitos elogios. Ela é muito, muito bacana, uma menina muito humilde, simples, né? Isso ajuda com que ela esteja sempre aberta a aprender, a evoluir, né? Ela não é porque ela foi campeã mundial, ela acha que está bom, não. Ela é uma menina bacana e isso reflete lá dentro também, né? A Danusa é uma técnica espetacular, assim, ela tem uma técnica muito boa, ela tenta passar tudo que ela sabe, ela tenta passar para a gente. A excelente parceria entre técnica e judoca vem dando muito certo. No ano passado, depois de vencer um torneio na Alemanha, Tawane Janelo foi campeã mundial Sub-17 em Kiev, na Ucrânia. Foram quatro lutas. Medalha de ouro para o Brasil. Foi o meu título mais importante, foi uma emoção enorme, né? É um campeonato muito importante, que poucos conseguem, graças a Deus, conseguir, porque eu me dedico muito e ano que vem também vai ter mundial, espero continuar treinando para conseguir a vaga de novo. Este ano, além de ser vice-campeã sul-americana e pan-americana na Colômbia, Tawane ganhou experiência no circuito europeu Sub-20. Foi medalha de prata na França e na Alemanha, bronze na República Tcheca e ouro na Ucrânia. Fui para quatro circuitos europeus, os quatro trouxeram medalha. A maioria, algumas eram mais velhas, né? Porque eu sou primeiro de júnior e algumas eram terceira de júnior. Mas eu consegui me sair bem, achei que meu desempenho foi bom. Até porque não foram todos, conseguiram medalha em todos e por isso dá para ter uma base que eu me saí bem. Não é exagero dizer que esta garota está bem adiantada. Tawane já foi campeã paulista e brasileira adulto e chegou a dividir o quarto com as judocas olímpicas Edina Ansi e Daniela Iuri. Fiquei muito feliz, né? Eu conheci elas só de nome, mas não tinha amizade. Aí fiquei no quarto com elas, elas são super gente boa. Gostei bastante, a gente conversou, falavam algumas coisas das experiências delas. Foi muito legal. Danusa tem levado Tawane para treinar em outros lugares com judocas consagrados. Aposta na participação dela na próxima Olimpíada. Mas o trabalho tem de ser gradativo, uma vez que Tawane é super ligeiro, até 44 quilos. E nos Jogos Olímpicos, a primeira categoria do judô é o ligeiro, até 48 quilos. O planejamento definiu que Tawane primeiro vai buscar o Mundial Sub-20 no ano que vem. A gente tem que ir um passo de cada vez, pensar em colocá-la de novo na seleção ano que vem, buscar um mundial, um bi-mundial. E esse é o primeiro passo, né? Porque ela ainda está no peso 44. Então acho que a gente tem que fazer as coisas gradativamente. Ela é muito talentosa e a gente trabalha para isso, para bater um sonho olímpico aí. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro são em 2016. Faltam quatro anos, mas sobra a vontade de estar lá. Eu sei que vai ser difícil, porque eu ainda sou mais nova e mais leve. Dá para chegar, não é impossível. Mas vai ser um pouco mais difícil, mas é só treinar que eu acredito que dá. Pois é, tchau. Para chegar, tchau! Música Música Obrigado.